E vários outros benefícios, um deles é a polinização. A grande maioria das plantas, a gente vai ver aqui, ela só produz a semente, ela só produz o fruto dela se houver cruzamento entre essas plantas, que é a polinização. E como a planta não anda, geralmente ela usa o vento ou animais, como as abeiras, que são os principais deles, para fazer esse trabalho de cruzamento entre as plantas. Essa foi uma espécie de planta no mundo. E a grande maioria dela, nesse sentido, dessa polinização, é a polinização que a gente tem. Na verdade, a gente vai falar com a polinização, a grande polinização que a gente tem. Então, dentro das 150 principais espécies de plantas, quando a gente fala do ronco, que eles sentavam na palma, a dependência delas na polinização feita, principalmente uma ventura de mais, varia. Nós temos plantas, por exemplo, como a banana, como a macaxina, que ainda tem a polinização.